Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção da questão 163 da prova amarela do Enem 2017. Pra cima, é isso aí, repete aí, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza que esse ano o Enem, vamos aprovar no Enem vários alunos e esse ano vai ser um ano de aprovação em massa aqui no MFP. Simbora pessoal, no final a gente troca aquela ideia, beleza? Vamos lá, tá aí a questão 163. Um desenhista, projetista, deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ele dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros. Tá aqui, ó. O comprimento aqui das hastes é 10 centímetros. Um transferidor e uma folha de papel como um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ele afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado fosse de 120 graus. Tá aqui no desenho. A ponta seca está representada pelo ponto C. E a ponta do grafite está representada pelo ponto B. E a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Então tá aqui, ó. A, B e C. E a abertura dele de 120 graus. Ficou bem claro que aqui, ó, formou-se o quê? Um triângulo, né? O desenho ali está bem claro, né? Essa figura geométrica aí pra gente. Vamos lá. O que ele quer disso tudo aí? Após construir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Agora você tem que ficar ligado. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, ó, indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontrará e decidirá o tipo de material ser utilizado na sua fabricação de acordo com os dados. Aí tem a tabelinha. Se o raio estiver entre 0 e 5, vai ser o material do tipo 1. Entre 5 e 10. Do tipo 2. E assim sucessivamente. Considere 1,7 como valor aproximado de raiz de 3. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será, Marcão, meu Deus. É isso aí. Renato que gosta de usar esse termo. Meu Deus. Eu já gosto de falar o seguinte, ó. Por favor, peraí, pelo amor de Deus. É uma brincadeirinha nossa aqui. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui no desenho. Para a gente entender a questão. Tirando a brincadeira. Voltando aqui no desenho. Ele está pedindo para a gente encontrar o valor do raio. Qual é? Então, eu vou desenhar aqui esse triângulo. Depois eu passo o slide e aí você vai ver a figura melhor. Aqui é um triângulo isoicinis. Por quê? A haste do compasso tem a mesma medida. 10, 10. Então, na hora do desenho, você tem que entender o seguinte. Que esse triângulo é um triângulo isoicinis. E qual é a característica de um triângulo isoicinis? Ele tem dois lados iguais. Consequentemente, ele também tem o quê? Dois ângulos iguais. Então, eu vou fazer o desenho aqui. Mais ou menos do triângulo. Vou desenhar aqui o triângulozinho. Teria mais ou menos esse formato aqui. A, B, C. Esse ângulo aqui, ele está falando. Ele deixa bem claro que é 120. E B, C seria o raio. Seria a medida do raio. E A, B e A, C seriam o quê? Deixa eu só colocar aqui a letra no mesmo lugar. Não vai interferir mais para ficar legal. B e C. Então, A, B e A, C seriam o quê? As hastes do compasso. Então, cada uma delas, o valor seria 10. E, B, C seria o quê? O raio. Que é o que a gente tem que encontrar. Então, vamos lá. Deixa eu passar agora aqui, para ficar melhor o entendimento. Esse é o triângulo e a gente tem que descobrir o raio. Resumindo. Isso tudo se resume a isso. Eu tenho que saber. Eu tenho que descobrir o valor do raio. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? Todo triângulo isóis, vocês... Presta atenção. A altura desse triângulo serve como mediana e bissetriz. Ela é a altura mediana e bissetriz. É uma propriedade. Então, pessoal, o que essa altura faz? Ela vai dividir esse ângulo no meio e vai também dividir esse lado em duas partes iguais. Por quê? Ela é mediana, ela é altura mediana e bissetriz. Está meio torto aqui o desenho, mas o que vale é a propriedade. Então, vamos lá. Essa altura assumindo a função de bissetriz. Ela vai dividir esse ângulo no meio. Então, vai 60 para cada lado. Não é isso? Se aqui é 60 e aqui é 90, consequentemente, esse ângulo aqui só pode ser quanto, pessoal? 30. Se aqui é 60 e aqui é 90, esse ângulo aqui também só pode ser o quê? 30. 2 lados e 2 ângulos iguais. Perfeito. Só que agora, pessoal, chegou a hora do método MPP. Método MPP. Vamos lá? Anota aí o bizu. Isso é válido para o triângulo egípcio. 30, 90 e 60. Vamos lá. É muito fácil. Olha o método. O que diz o método? Vou até colocar aqui mais embaixo. Para você pegar a ideia. Vamos lá. Método MPP. Vou colocar aqui de duas cores, tá? oposto ao de 60 e oposto ao de 30. Vamos lá. O oposto ao de 60 vale sempre a metade da hipotenusa. metade da hipotenusa, multiplicado, é sempre a metade da hipotenusa, multiplicado pela raiz de 3. Oposto ao de 30 é sempre a metade da hipotenusa. Então, pessoal, método MPP, triângulo egípcio, 30 e 60. Oposto, né? O lado oposto ao ângulo de 60. Vou até colocar aqui, ó. O lado. O lado. Vamos lá. Lado oposto ao ângulo de 60. É a metade da hipotenusa, vezes a raiz de 3. Lado oposto ao ângulo de 30. Vai ser a metade da hipotenusa. Aí ficou fácil. Como a gente quer descobrir o raio, já vou direto ao ponto. Ó. O raio é isso tudo aqui, ó. Então, é só eu descobrir esse pedaço e esse. Como eles são iguais, descobriu um, descobriu o outro. Vamos lá, pessoal. A hipotenusa é esse cara aqui, oposto ao ângulo de 90, que vale 10. Então, esse lado está oposto ao ângulo de 60. Pelo método MPP, lado oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa multiplicada pela raiz de 3. Então, se a hipotenusa é 10, esse pedacinho aqui é a metade, que é 5, vezes a raiz de 3. Se a hipotenusa é 10, esse lado aqui, que está oposto ao de 60, é a metade da hipotenusa multiplicada pela raiz de 3. Então, o raio vai ser isso tudo aqui, né? Vai ser a soma. 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3 vai dar 10 raiz de 3. Só que 10 raiz de 3, ele dá aproximação para a gente. Raiz de 3 é 1.7. Ele fala aqui embaixo da tabela. Então, 10 vezes 1.7 vai dar quanto? 17. 17 é o material 4, porque está entre 15 e 21. Então, o gabarito é a letra D de Deus. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Encerramos mais uma questãozinha dessa prova do Enem 2017. Espero de coração ter ajudado. Aqui embaixo, em algum lugar, colocamos o link do nosso curso do Enem 2019. Dá uma olhadinha lá se você está se preparando para esse concurso. Nosso curso está sensacional. Temos o módulo de matemática básica, que eu patentei como um módulo gotinhas do saber. É um curso de nivelamento. Temos um curso teórico. Cara, temos simulados interativos, aulões ao vivo, apostilas gratuitas. São vários bônus que damos também nesse curso. Cara, o curso realmente está sensacional. E todas essas questões que você, porventura, tem alguma dúvida, lá no curso nós esclarecemos tudo no nosso curso teórico. Porque a gente vai passo a passo, desmistificando, acabando de vez com esse medo que você tem da matemática. Tudo isso através de um método, que é o método MPP. Beleza? E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato conosco. Tá legal, pessoal? Pela nossa central de atendimento, o nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Tá legal? Colocamos também, caso você ainda não tenha baixado esse material, colocamos aqui uma apostila, uma mini apostila, com questões comentadas de matemática, sobre vários assuntos muito pertinentes na prova do Enem. Com certeza essa apostila, não deixe de baixar essa apostila, ela vai te levar aí para um outro patamar. Tá legal? Com certeza esse material vai agregar, vai somar nos seus estudos. Então não deixe de baixar esse material. E baixando o material também, pessoal, você entra para a nossa lista VIP MPP. O que seria a nossa lista VIP? Vamos lá. Toda segunda-feira, você recebe no seu e-mail um estudo dirigido. O que seria o estudo dirigido? É um material em PDF com um resumo teórico. Você vai receber um resumo teórico e algumas questões comentadas sobre esse assunto, que falamos no resumo, nesse resumo teórico. E na quinta-feira, não acabou não, é toda segunda e toda quinta. Na quinta-feira, você recebe o resumão MPP, que seria um vídeo. Segunda é o PDF. E quinta, você recebe um vídeo de algum assunto. Regra de 3%, geometria analítica, geometria espacial, enfim, algum assunto. Pegamos algum assunto, a gente cria um resumo, só que agora em vídeo. Então, cara, é muito importante que você baixe o material para você entrar nessa lista VIP. Show de bola? Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato. Ah, Marco, eu vou fazer outro concurso, eu não vou fazer o Enem. Vai lá, que nós esclarecemos tudo. Um forte abraço. Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.